Entenda agora como organizar a sua vida financeira e seus investimentos para 2013. É muito importante. Ouça agora as dicas do presidente do Cicobi, executivo, Luiz Lesse. Imperdível. E um bom planejamento começa com um bom conhecimento das suas receitas e suas despesas. No grupo das receitas, aos assalariados, nós temos os salários e eventuais retiradas ou pró-orabórias. E para o empresário, tem as suas retiradas das suas empresas, então tem os seus pró-orabórias também. No grupo das despesas, essa não, é um pouco mais complexo. Nós temos aquelas despesas fixas, as despesas variáveis e as despesas ocultas. Esse último grupo, as despesas ocultas, que pegam as pessoas que estão mal preparadas no seu planejamento familiar. Quer saber mais como se comportam essas despesas ocultas? Me aguarde no próximo programa.